Fala meu povo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Está começando agora a série Música na Igreja. Mas teres ouvido o que foi dito? Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Desse modo sereis filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto para os maus como para os bons. E faz chover sobre os justos como sobre os injustos. Se amardes vossos somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, ou seja, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Amém. 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 Em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar. E romper com as trevas, como posso eu querer que a benção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender? Se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi, se os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi. Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim. Que sou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi. Mas já não ouço os conselhos da palavra que há em mim. Sonho que um dia boa nova se espalha até os confins. Mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra rumo a fim. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar. Em santidade, tua graça posso alcançar. E romper com as trevas. Então é isso. Essa foi a canção de hoje. Uma canção que toca muito o nosso coração. A música em santidade do Ministério da Adoração e Vida, de Valmi Alencar. Que você possa meditar na sua casa. Essa primeira noite que nós tivemos de música, né? Deus nos abençoe. E é isso, meus irmãos. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Agradeço a você de coração por ter acompanhado até o final, tá certo? Esse é o primeiro vídeo da série Música na Igreja. Conto com seus comentários e com as suas sugestões para as próximas músicas. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma